Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje que que a gente vai fazer aí, Ricardo? Boa tarde, beijanta! Estamos abrindo aqui os galhos, aí vamos começar a enfeitar. Olha, é enfeitar tudo assim, ó! É enfeitar tudo assim, ó! Desculpa, 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 porque vai estrogar a árvore. Olha aqui o tanto de enfeite! E a árvore também tem um enfeite aqui que é pra colocar aqui, ó! Agora assim ficou perfeito! Perfeito! Então, galera, a gente vai enfeitar aqui a árvore e daqui a pouco a gente volta. Valeu! Olha aí, galera, como é que tá ficando a árvore. Já colocamos o cordãozinho e algumas bolinhas de Natal, ó! Só põe no arzinho. Olha só, a Gigi. Tá vendo como é que tá ficando a árvore? A Gigi é a nossa estrela! É a estrela do canal! É a grande Gigi, né? E aí eu voltei aqui, galera! Tem que colocar tudo, tudo! Tudo mesmo! Como é que ententa, Ricardo? Tem... Nesses cabinhos, você pega eles e coloca a árvore assim! Assim! Assim, né? É! Aí o Pai Noel vai ficar muito, muito feliz e vai mandar até um presente! Eu quero que ele dá 50 presentes pra mim! É! Bastante presente, né? É! Se pega é muito presente! Olha aí então, galera! Como é que tá ficando a árvore! Só falta colocar o pisca-pisca agora! Já colocamos o enfeite! Né, Ricardo? É! Tô! Agora a gente tá terminando de colocar os enfeites na árvore! Olha aqui, olha quem apareceu! A estrela! Olha quem apareceu, Fredão Rui! Já apareceu! Corre, corre, corre! Ricardo! Hum? Você gostou da árvore? Gostei! O que que você tá fazendo agora? Tô... Eu tô atirando o papelão da... Aqui! Tá atirando o Papai Noel? Sim! Tá ativando o Papai Noel? Sim! É, né? E esse daqui que tá o que? Blavos? Tipo esse! Uma... Outro dia a gente vai ter que jogar nisso! Agora o que que falta fazer na árvore, Ricardo? Colocar o pisca-pisca! Só colocar o pisca-pisca, né? E arrumar tudo aí, né? Olha aqui, galera! Pisca-pisca! Esse daqui eu acho que é... Que fica colorido! Esse daqui é o que fica colorido, fica piscando! Olha aqui, o peixeiro pegou! Aqui o peixeiro pegou! Pega o Papai Noel! Pega! 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 Pode ir. E no буду. E no i rau invested! Cã Place! A gente terminou a árvore de Natal Ficou daquele jeito Ficou bem bonito até A gente espera que você tenha gostado E a gente daqui do Vivo no Mato desejamos um Feliz Natal para vocês Muita saúde e alegria para esse fim de ano E que 2021 seja muito melhor do que esse ano Um grande abraço a todos Feliz Natal, galera Muito obrigado e até o próximo vídeo